O nosso representante no salto em distância é o paranaense Nelson Carlos Ferreira. Ele foi o vencedor ano passado desse GP derrotando o recordista mundial, o americano Mike Powell. Foi o maior salto de sua vida, 8 metros e 32 centímetros. Na Olimpíada de Atlanta, Nelson se machucou durante a competição e um estiramento muscular adiou por mais quatro anos o sonho de uma medalha olímpica. Foi o maior drama até hoje na minha carreira. Foi a única contusão muscular. Correr e saltar sem se preocupar com os adversários. Esta é a tática da vitória. Vou tentar vencer a mim mesmo, tentar melhorar a minha marca. Os adversários se preocupem com a marca deles. Nelson Ferreira do Brasil, rumo ao bicampeonato. O calor lá em Prudente, onde eu treino, é desse jeito aqui. Espero que o calor atrapalhe um pouco eles e favoreça a mim. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.